A gente sabe que você sempre foi um grande apoiador da cultura, né? E tal, a gente até conversou aqui nos bastidores que você foi um grande incentivador do BSB Rap Festival, né? Que foi você que criou, era você... E tinha um instituto, como é que era o nome do instituto? Brasil Vivo. É, isso mesmo. Eu me lembro, rapaz, desse Brasil. Já passou por lá, Reisão? Ô, cara. Então, assim, tem até imagens, velho, né? Do evento e tudo. Era gru, era dois ou era três dias? Era os dois dias só de rap, velho. Então, era praticamente sábado e domingo. Uma tendona ali de frente pro Conique, né? Ali na descida ali do Gramadão, né? E, assim, a gente vê que a sua força, o seu respeito que você tem pelos rappers e os rappers têm por você vai muito além disso. E, mediante a isso que eu tô falando aqui agora, tá enrolado. Ih, tá enrolado. Agora, esse cara aqui mandou isso aqui pra você, ó. Quem é o... Vai deixar rolar primeiro. Na hora que ele ouvir a voz, ele vai. Boa noite, Reis, boa noite, Rivas, Ravel, toda a equipe do Rap Total Podcast. Boa noite, Rodrigo e a todas as pessoas que estão assistindo. Infelizmente, eu não poderei participar ao vivo. Tô numa missão do trabalho. Tô em missão, então não vai dar pra participar. Mas quis dar aí a minha contribuição e parabéns pela iniciativa. E, Rodrigo, te mandar um abraço. Você é um cara que tá no meu conceito. Te conheço há muito mais de 20 anos. Espero que você obtenha êxito nessa sua nova empreitada. É um cara que eu conheço já há uma certa data e que, até hoje, não vi nada que deponha contra você, seu trabalho, sua pessoa. Então, é isso, meu irmão. A batalha não será fácil, será árdua como sempre foi. Mas te desejo sucesso aí, tá bom, meu irmão? Um abraço, um abraço a você, na Márcia, na Lila, nos meninos, enfim, em todos. Deus te acompanha aí, te dê força e saúde. E te vejo sentado lá na cadeira da câmara. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Já era. Um abraço. Negão aí, negão. Tem moral aqui numa podcast, mano. Valeu, ex. Pode querer, ex. Ele tremeu agora. Caramba. Eu fiquei, foi emocionado, rapaz, de ouvir o ex. Ex é um amigo de muitos anos. Tenho, pelo ex, assim, uma profunda admiração. Foi um outro cara que eu entrei no rap muito pelas mãos do ex, né? De conhecer a galera, as quebradas, através do ex. Tem uma profunda... Sabe que ele já foi candidato pelo PSB? Sim, sim. É um figuraço, figuraço. Acho que ele deu uma projeção muito grande à Ceilândia também, né? Como um grande defensor da Ceilândia, um grande defensor da periferia. É um ídolo, né? É. O ex, pra muita gente, é uma referência, né? É um cidadão de bem, é um... Tem muito carinho. Fiquei muito feliz, viu, ex, de ouvir esse vozeirão aqui, fazendo tremer o podcast aqui. Esse 느낌 vai te mostrar, que se esquece. Ministro, principalmente. Para você conseguir um livro ou esconder-seButtonia. É isso, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.